Abrita, areia, cimento para concretar aqui, bem na entrada da morada dos Mensageiros da Luz, bem debaixo da nossa sala de estar, que é esta lindíssima mangueira, onde fica à direita a tenda do cigano Floresberto, o negociador. E à esquerda, os marinheiros marujos, salve a força dos marujos, salve o marinheiro só. Então, esta brita foi buscada também hoje com o dinheiro da contribuição das pessoas que estiveram na festa, que era uma contribuição de 10 reais, e mais as moedas jogadas no taxa e mais o artesanato. Então, agora, a morada dos Mensageiros da Luz está ficando cada dia mais, melhor, melhor e melhor. Servirão para cascalhar, para cimentar aqui debaixo desta frondorosa mangueira, onde realizamos as nossas festas espirituais. Agradecemos a colaboração de todos, porque a união faz a força. Foi muito engraçado entregarmos um tacho de moeda na presença dos senhores Aías, lá na loja de materiais para construção, Carlão, em Uberaba. A menina ficou horas e horas contando as moedas. As moedas das contribuições que foram jogadas no tacho, para cimentar aqui para as nossas grandiosas festas espirituais. Juntos somos fortes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre e sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.